Como parte das celebrações dos 52 anos de Mosaico, que acontecem daqui uma semana, vamos mostrar agora para vocês alguns momentos divertidos a cargo do nosso âncora e produtor Fred Gotthoff. Vamos lá? O que tem a ver um judeu uruguaio que mora em Israel há seis anos e meio, né, Fabian, com a final da Taça Libertadores? Muita gente não sabe, mas aqui, ao lado do metrô Sumaré, na rua Oscar Freire, número 2500, fica o centro da cultura judaica. Local onde são oferecidos os cursos sobre judaísmo anunciados semanalmente no Mosaico. O programa Mosaico veio hoje à nona Bienal Internacional de Arquitetura, aqui na OCA, no Parque Ibrapoera. Todos sabem que o senhor é ministro, nem todos sabem que o senhor é judeu. Conta para o Mosaico para a gente um pouco da sua história com o judaísmo. Quase ninguém que passa aqui, na rua João Ramalho, cruzando o bairro das Perdizes, em São Paulo, sabe de fato quem foi João Ramalho. Está sendo construído o Museu Judaico de São Paulo, uma obra maravilhosa, de importância inigual na nossa comunidade. E aí, Chantal, você faz parte aqui do grupo da Prova do Rádio? Fácil. E é Chantal com S ou com C? C. Que palavra vocês usaram para o seu nome? Não tem N. Não tem N. Bom, encontramos agora ele. Ele, o cara por trás de tudo isso, Monteiro Lobato. Monteiro conta para a gente um recadinho para o Mosaico, a importância do sítio para toda a comunidade infantil. Tá aí, são as palavras de Monteiro Lobato. Você, em casa, já deve ter ouvido falar do Krav Maga. Vocês vão ver agora, é uma foto histórica. Não ligo agora, tipo hoje. Inclusive, vem na perdoa. A Waka Waka da Shakira. Lembra qual é aquela da Copa do Mundo? É, eu não sei vocês, mas eu dei muita risada. Não sai daí. Nós voltamos já já. E aí, eu vou ver agora. E aí, eu vou ver agora.